É incrível fazer 100 jogos por este grande clube, um sentimento muito especial, não só para mim, mas para toda a minha família. O Benfica conseguiu juntar e dar uma alegria muito grande a todos que me acompanham, em casa, os meus amigos, tudo, e para mim fazer 100 jogos é muito especial mesmo. Lembro-me, lembro-me perfeitamente, o primeiro jogo nunca nos esquecemos, era uma eliminatória importante para nós. Também para mim era especial porque tinha passado pela Rússia, tinha jogado lá, foi um dia perfeito porque ganhamos e foi o início de um sonho. Estávamos ainda a criar dinâmicas, mas obviamente lembro-me de ser uma jogada muito bonita entre mim, o Rafa e o Pizzi. Foi especial porque acabou em golo e ter sido o Rafa ainda melhor. Foi especial, acho que foi um jogo bom, não só o meu, mas toda a equipa, a nível individual. Pensava muito no golo porque tinha sido o último golo que tinha feito contra o Vitória pelo Benfica no ano passado, queria muito que esta partida no jogo 100 tivesse feito. Tive algumas oportunidades, não aconteceu, mas foi especial porque a equipa ganhou, jogamos muito bem, voltámos a ter uma dinâmica ótima de jogo que tínhamos apresentado o ano passado e estamos no bom caminho. Para mim é especial por isso e continuar porque temos muitos objetivos pela frente este ano e quero ajudar muito o Benfica. Maturidade, acima de tudo, acho que estou na idade perfeita para assumir-me cada vez mais, não só dentro de campo como fora. Tenho essa responsabilidade também por ser subcapitão de equipa, acho que estou na idade perfeita para atingir e superar-me cada vez mais. O ano passado foi muito bom, mas espero fazer ainda melhor este ano. Obviamente quando atingimos esta marca 100 jogos, fazemos sempre uma reflexão de tudo o que aconteceu. Lembro-me do meu primeiro ano no Benfica, não foi sempre tudo muito positivo, tive momentos difíceis, mas acima de tudo lembrando também um pouco aquilo que foi a minha época o ano passado, o ano todo, a preponderância que tive, as pessoas que me ajudaram. Estando dentro do clube, vivendo o clube, vivendo aquilo que acontece nos jogos, nos nossos jogos em casa, o apoio que temos é especial. E acho mesmo que o Benfica é um clube muito grande e muito especial, porque acho que quem está cá dentro percebe muito bem isso, pela forma como nos apoiam, é único mesmo. Bem-vindos ao Inferno da Luz. Talvez o penalti no último minuto contra o Vizela, acho que foi uma responsabilidade muito grande. Uma celebração muito grande após o golo. Foi uma união muito grande entre nós e os nossos adeptos, a nossa equipa. Portanto, a nível de momento especial, diria que tenha sido um momento que tenha sido mais efusivo para mim. 沙 gelmişseste. Tive o chão merda. Tive o chão menor, tem o chão menor, tem o chão menor, tem o chão menor.